Conheça o quarteto fantástico do piseiro. São os quatro passos que não pode faltar no piseiro. Vem comigo que eu vou te ensinar. Primeiro assim. Primeiro, pisa, solta o quadril, joga para o lado, pisa para o outro. Então fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. O segundo, abre a perna para o lado, joga o quadril, volta. Joga a perna para o outro lado, quadril, volta. Fica. Um, dois, três, quatro. O terceiro movimento é assim, ó. Pisa três vezes, dá uma pausa. Um, dois, um, dois. Ou um, dois, três. Quando for na prática é rapidinho, ó. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E o quarto e último movimento é, pisa do lado, abre a perna duas vezes para a lateral, pisa do outro. E, pisa o quadril. E, fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aprenda esses quatro passos que eu tenho certeza que você vai arrasar dançando o piseiro. E se gostou, me segue que tem mais dicas para você aprender a dançar, ou melhor, o piseiro do Brasil. Fui.